A Confederação Brasileira de Futebol divulga hoje quais clubes passam a formar os grupos A7 e A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. Serão cinco sorteados para cada grupo e ao final da competição, apenas um deles sobe para a Série C do Brasileiro. Além de Londrina, campeão paranaense, estão classificados para a 4ª Divisão Nacional, o Maringá, vice-campeão estadual, o desmontado Ituano, que foi campeão paulista, o Penapolense, que também foi bem no Paulistão e o Grêmio Barueri, rebaixado da Série C. De Santa Catarina, estão o Metropolitano de Blumenau e o Guarani de Palhoça. Completam a lista o Pelotas e o Brasil de Pelotas, ambos do Rio Grande do Sul, além do Vila Nova de Minas Gerais.